Chama, junta, debate, faz Nossa escola tem cultura de paz Essa é a CIPAB, tamo junto com a CIPAB Chama, junta, debate, faz Nossa escola tem cultura de paz Juntos com a CIPAB, tamo junto com a CIPAB É hora de mudar, chamar a comunidade Tornar a nossa escola um lugar de igualdade É hora de ouvir, uma falsa consciência Fortalecer, unir e acabar com a violência Chama, junta, debate, faz Nossa escola tem cultura de paz Juntos com a CIPAB, tamo junto com a CIPAB